A semente, ela se multiplica. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz que aquele que semeia pouco, colherá pouco, mas aquele que plantar fartamente, colherá de maneira farta. Na nossa vida, nós precisamos aprender isso, que a semente, ela se multiplica. Você não desfruta apenas do fruto de uma semente. Você precisa entender que essa semente, ela se multiplica. Nós desfrutamos muito mais da colheita do que aquilo que realmente está nas nossas mãos. Vou dar um exemplo bem claro para você. Quando você planta um feijão, aquele feijão não produz apenas para você um único feijão. Ele se multiplica, trazendo para você uma baja que tem vários feijões. E também o milho. Podemos ter como exemplo, se você plantar apenas uma semente de milho, aquele milho vai produzir uma espiga bem grande e com várias sementes. E na nossa vida, é desse mesmo jeito. Talvez você pense, por você fazer uma atitude pequena com alguém, não tem tanta importância. Ou uma palavra aparentemente significante para você, mas aquilo ali vai resultar para você em uma grande colheita. A nossa semente, elas se multiplicam. Então, faça hoje a semente que está na sua mão se multiplicar. Lance a semente. Não tenha medo. Você sempre vai colher mais do que você plantou. Deus abençoe a sua vida.